Olha só o tamanho desse cara. Estamos na Costa Rica cruzando de um lado ao outro, sempre acompanhado de muito verde. Um dos maiores recursos econômicos desse país é a exportação da banana. Suas plantações estão às margens de grande parte das estradas de todo o país. Na minha descoberta 4x4 de hoje, vamos conhecer um inseto mais forte do planeta. O besouro Hércules. O único país que eu conheço e que eu conheça que é a estrada para atravessar bananas é aqui na Costa Rica. Nós estamos na parte do Caribe e uma das principais atividades econômicas aqui da Costa Rica é a produção de bananas. Infelizmente, por conta disso, existe, claro, tudo na vida, um processo de compensações. Você desenvolve uma atividade econômica, mas ao mesmo tempo a banana traz um malefício ao meio ambiente, porque existe o desflorestamento para colocar a banana. Nós estamos na parte do Caribe, quer dizer, nós estamos encostados no mar do Caribe, no Atlântico, no Oceano Atlântico. Então, você tem que desflorestar e você tem que usar defensivos químicos. Isso é extremamente prejudicial para um dos caras que precisa de uma floresta intacta para sobreviver. Um dos insetos mais fortes do planeta. Um besouro gigantesco que vive aqui nesse lado do Caribe, que são de florestas baixas, de baixa altitude. E depende de uma floresta virgem, em pé, para poder se reproduzir. É justamente aqui que nós vamos encontrar o famoso besouro rinoceronte. Megazuma Elefas. Esse cara aqui, que é o maior besouro que ocorre aqui na América Central, e que é conhecido como besouro rinoceronte, por conta justamente desse corno dele. Olha só o tamanho desse cara. Extremamente forte, proporcionalmente ao tamanho dele, um dos animais mais fortes do planeta. Esse é um macho. O macho tem como característica esse corno que termina bifurcado. Para que servem essas estruturas? Que só os machos têm as finas, já não têm essa estrutura. Essa é uma fêmea. Você pode perceber que ela é desprovida dessa estrutura, desse corno. Os machos utilizam esses cornos nos combates. Tanto para disputar sítios alimentares, como para disputar fêmeas. A maior parte da vida desses animais é em forma larval. Os bichos podem viver três a quatro anos, mas eles vão viver cerca de dois anos como larva, uma larva gigantesca, dentro de troncos caídos no meio da floresta, que é onde as fêmeas colocam os seus ovos. E por que é tão importante a floresta virgem? Porque só em uma floresta virgem você tem troncos de uma certa espessura caídos, porque a floresta, uma floresta virgem, está sempre se renovando. Você precisa de troncos de uma certa espessura para que a fêmea coloque os ovos. Olha lá, a diferença da menina e da menina. A principal razão da vida desses insetos quando estão alados é voar para buscar um local onde ele possa encontrar uma fêmea, onde ele vai aí fazer sua troca genética. E essa fêmea vai depositar os ovos num tronco caído da floresta. Por que num tronco caído? Porque nos primeiros anos de vida, depois que eclodir o ovo e nascer a larva, a larva é gigantesca, ela vai se alimentar durante esses quase dois anos de matéria orgânica em decomposição. Depois vai sair de dentro, através de um buraquinho, vai sair de dentro do tronco, aí acaba de realizar sua metamorfose e vai ganhar asas com um besouro, já sai com um besouro, vai ganhar asas e vai ganhar o mundo. E aí vai procurar uma parceira para poder realizar novamente o seu ciclo. Esse é o ciclo da vida de um besouro desse que pode chegar a uns oito centímetros e pesar de 18 a 28 gramas um bicho desse. Quer dizer, quase 30 gramas de besouro de cinco a oito centímetros. E não tem como eu não relacionar a força desses pequenos caras com a força desse cara que está aqui atrás. É isso mesmo. Proporcionalmente ao seu tamanho, esse cara aqui é forte demais. Eu nunca deixei de defender o meu posicionamento com questão ao veículo que me transporta e tenho muito orgulho disso. E faço questão porque eu sou usuário desse carro há muitos anos já. O veículo é a sexta peça da nossa equipe. É a que nos leva, nos traz com segurança e nos faz atravessar qualquer terreno. Então, esse aqui é o nosso Hércules. É o nosso besouro Hércules. Isso aí. Força bruta. Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Para Richard Rasmussen Toda viagem à África é memorável. Olha só como o bicho se posiciona, cara. Embarque com ele nesta aventura por um dos continentes mais exuberantes do planeta. Ah, era tudo que eu queria. África Animal com Richard Rasmussen. Novo episódio. Dez e meia da noite, na quinta-feira do National Geographic. Altyazı M.